E aí pessoal, beleza? Trazer aqui pra vocês um vídeo de Fallout 76 mostrando como a gente pode farmar a fibra balística. A fibra balística é um componente raro de criação dentro do game. A fibra balística é uma fibra sintética leve com alta resistência à tração. Seu uso principal é na fabricação e reparo de armaduras. Deixe seu like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo. O primeiro local que a gente vai estar indo para farmar sucata, desmanchar e produzir fibra balística vai ser no acampamento Macky Klintock. Aqui vamos ter sacola de munição militar, vamos pegar. Aqui vamos ter outra sacola de munição militar, vamos pegar. Lembrando que cada sacola de munição militar ao desmanchar vai dar dois de fibra balística. Vamos subir aqui a escada. E aqui a gente vai ter fita adesiva militar. Ao desmanchar a gente vai produzir um de fibra balística, vamos pegar. Aqui temos fita adesiva militar, vamos pegar. Aqui temos sacola de munição militar. 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 Mais sacola de munição militar. Vamos desmanchar itens. Pegamos duas fitas adesivas militares e pegamos seis unidades sacola de munição militar. Vamos desmanchar. Nessa área aqui do acampamento Macky Klintock pegamos dezesseis unidades de fibra balística. A próxima localização é a torre de retransmissão AMB-1-27. E aqui próximo a esse corpo temos uma sacola de munição militar. Aqui vamos ter outra sacola de munição militar. Vamos desmanchar. Nessa área pegamos duas unidades de sacola de munição militar. Obtivemos quatro unidades de fibra balística nessa área. Vamos até a localidade Fazenda Âncora. E aqui temos sacola de munição militar. Vamos desmanchar itens. Pegamos uma unidade de sacola de munição militar que vai nos render duas unidades de fibra balística nessa área. A próxima localização vai ser na mansão Clancy. Então a área é com bastante cutista. Então a gente derrota esses cutistas. E vem até essa área aqui. Vamos entrar aqui. E vamos encontrar aqui fita adesiva militar. Três unidades. Vamos pegar. E vamos desmanchar itens. Então nessa área a gente conseguiu fibra balística seis unidades. A próxima localização vai ser na estação de avanço Delta. Aqui temos uma sacola de munição militar. E aqui temos uma fita adesiva militar. Aqui em cima dessa mesa temos uma sacola de munição militar. Nessa área a gente conseguiu duas unidades de sacola de munição militar. E uma fita adesiva militar. Obtivemos seis unidades de fibra balística. Vamos até a localidade Caverna em Vidraçada. Vamos entrar aqui. E aqui a gente tem uma sacola de munição militar. Vamos desmanchar itens. Pegamos uma unidade de sacola de munição militar. O que vai nos dar duas unidades de fibra balística. O próximo local que a gente vai estar indo vai ser no acampamento de pesquisa Alpha. Aqui vamos ter uma sacola de munição militar. Aqui vamos ter uma sacola de munição militar. Aqui temos fita adesiva militar. Vamos desmanchar itens. Pegamos fita adesiva militar. Pegamos também sacola de munição militar. Nessa área a gente conseguiu quatro unidades de fibra balística. A próxima localização vai ser na base de tiros Hancock. Aqui temos uma fita adesiva militar. Vamos pegar sacola de munição militar. Sacola de munição militar. E fita adesiva militar. Vamos desmanchar itens. Nessa área a gente pegou oito unidades de fibra balística. Vamos até o forte desafio. Vamos pegar o elevador. Vamos até o terceiro andar. Vamos entrar aqui. E aqui a gente vai ter uma sacola de munição militar. Aqui em cima temos outra sacola de munição militar. Aqui temos outra sacola de munição militar. Temos outra sacola de munição militar. Vamos entrar aqui. Aqui. Vamos descer essa escada. E aqui temos outra sacola de munição militar. Vamos entrar nessa sala. E aqui vamos ter duas sacolas de munição militar. E aqui temos sacola de munição militar. No forte desafio. No forte desafio coletamos 10 unidades de sacola de munição militar. Ao desmanchar as sucatas a gente obteve 20 unidades de fibra balística. A próxima localização aqui. A próxima localização aqui é o espinho. Aqui nós temos fita adesiva militar. Sacola de munição militar. Aqui próximo a esta localização aqui é a sacola de munição militar. Aqui próximo a esse corpo, sacola de munição militar. E aqui dentro, nessa localidade, sacola de munição militar. Desmanchar itens. Desmanchar itens. Nessa área obtivemos 8 unidades de fibra balística. O próximo local é na estação de avanço alfa. Aqui temos sacola de munição militar. Sacola de munição militar. Aqui temos uma fita adesiva militar. Ela caiu ali embaixo. Vamos desmanchar itens. Obtivemos 8 unidades de fibra balística nessa área. O próximo local vai ser na base de tiros maior. Aqui dentro, temos uma sacola de munição militar. Nessa área, a gente conseguiu 2 unidades de fibra balística. Próxima localidade é a base de tiros LT. Temos aqui uma sacola de munição militar. E aqui temos sacola de munição militar. Nessa área, obtivemos 2 unidades de sacola de munição militar. Vamos desmanchar e vamos obter 4 unidades de fibra balística. A próxima localidade vai ser no acampamento Aventura. Aqui temos sacola de munição militar. Aqui temos sacola de munição militar. Aqui temos sacola de munição militar. Vamos desmanchar itens. Nessa localidade, a gente conseguiu 2 unidades de sacola de munição militar. Desmanchar. Obtivemos 4 unidades de fibra balística. Ao final do nosso farm, obtivemos mais de 90 unidades de fibra balística. Então pessoal, esse foi o vídeo. Mostrei para vocês um farm de fibra balística no game Fallout 76. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!